Esses são nossos quadros espelhados heróis. Feitos na moldura preta, acompanha a fita para fixação e película protetora. Seu tamanho total é de 80 cm de largura por 20 de altura. Sua espessura é de alto relevo e os detalhes espelhados são nas cores azul, dourado, vermelho e prata. Seu tamanho total é de 80 cm de largura preta, acompanha a fita para fixação e película protetora.